O Conselho Nacional de Justiça determinou, nesta terça-feira, que todos os cartórios do país sejam obrigados a registrar casamentos civis entre pessoas do mesmo sexo. Para falar um pouco mais sobre isso, a TV Estadão recebe agora o deputado federal Jean Wyllys, do PSOL do Rio de Janeiro. Tudo bom, deputado? Como é que vai? Eu vou bem, Tiago. Espero que você também esteja bem. Muito bem, obrigado. Deputado, eu queria saber um pouco como que o senhor reagiu a essa determinação do CNJ e como que foram as opiniões aí em Brasília sobre essa determinação. Olha, eu recebi muito bem a determinação do CNJ. Eu mesmo havia entrado, através do PSOL e junto com a ARPEN, que é a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Rio de Janeiro, com um provimento junto ao CNJ pedindo exatamente essa decisão que o CNJ tomou de regulamentar o casamento civil igualitário no âmbito do judiciário em todo o país, né? Acabando com o clima de insegurança jurídica, porque em alguns estados os tribunais de justiça haviam decidido, em outros não. Eu mesmo tinha esse provimento, então eu recebi com muita felicidade. E ao contrário de alguns deputados aqui que já vieram a público dizer que o judiciário está legislando no lugar do legislativo, eu recebi de bom grado porque se o legislativo é omisso, se o legislativo não legisla, quer dizer, não aprova legislação infraconstitucional que estenda a cidadania plena aos homossexuais, nada mais justo que o judiciário fazer isso. Então, ao contrário desses deputados, eu recebi com muito bom grado e fiquei muito feliz com a decisão e muito feliz de ter contribuído para isso, porque de alguma maneira a campanha do casamento civil igualitário que eu toco desde que eu fui eleito, em 2011, essa campanha de alguma maneira sensibilizou a sociedade. Eu fiz reuniões no Brasil inteiro com diferentes juízes, diferentes debates, diferentes palestras sobre o casamento civil igualitário, escrevi muitos textos, então eu estou muito feliz de colaborar com isso. Minha felicidade só vai ser completa quando a gente conseguir legalizar o casamento, quer dizer, dar força de lei a essa decisão que é do judiciário. E aí quem tem que dar força de lei é o Congresso Nacional. Exatamente isso que eu ia perguntar, deputado. Independente dessa decisão do CNJ, a Casa continua debatendo esse tema, há projetos de lei sobre isso até tramitando no Congresso. Como é que vai ser daqui para frente a questão da legalização do casamento? Olha, quem legaliza é o legislativo, que é o legislativo que legisla. O judiciário regulamentou. Na prática, o casamento hoje existe. O casamento civil igualitário hoje é uma realidade no Brasil, na prática. Agora, a gente tem que lembrar que o acesso à justiça ainda não é amplo. Nem todas as pessoas têm acesso à justiça. Então, nós precisamos da força de lei a isso. E para que isso aconteça, o Congresso tem que votar dois projetos, duas proposições legislativas, na verdade. Um é um projeto de alteração do Código Civil, que é de autoria minha e da deputada Erika Cocay, e também da nossa autoria, minha e da deputada Erika Cocay, a uma proposta de emenda à Constituição que altera o artigo 226. Essa PEC, a gente tinha conseguido coletar mais de 100, acho que 102 assinaturas, mas as assinaturas caducaram, porque depois de seis meses, regimentalmente, as assinaturas, quando não utilizadas, quando a gente não consegue protocolar uma PEC ao longo de seis meses, as assinaturas caducam e a gente é obrigado a recolher de novo as assinaturas. Então, a gente está numa nova fase de recolhimento de assinaturas para a PEC, mas, independente da PEC, já há um projeto de lei garantindo o casamento civil, que altera o Código Civil e um projeto de lei cuja sustentação, cuja justificativa desse projeto é baseado nos votos dos ministros do SDF, no reconhecimento da União Estável, na decisão do STJ na conversão de um casamento civil igualitário, que o STJ fez, e agora dessa decisão do Conselho Nacional de Justiça. Perfeito. E o senhor até comentou da reação dos setores mais conservadores, principalmente aí no Congresso. Como é que tem sido isso? O senhor tem recebido até manifestações desses setores mais conservadores da sociedade? Olha, da sociedade não, porque eu detesto essas generalizações da sociedade. O que tem aqui é um grupo de deputados, eu posso até dizer que eles são quase a maioria aqui, que eles se arvoram a falar em nome da sociedade, mas a sociedade concreta real é bastante diferente da sociedade que eles defendem. Desde que o CNJ anunciou a sua decisão de regulamentar o casamento civil no Brasil, no Brasil inteiro, a reação dos deputados conservadores, em especial aqueles deputados que pertencem à chamada bancada fundamentalista, desde esse momento que eles começaram a reagir, com discursos na tribuna e com ações concretas, como o deputado Grilo, por exemplo, que já está recolhendo assinaturas para uma proposição legislativa que pretende sustar a decisão do CNJ. Quer dizer, não vai sustar coisa nenhuma, é uma tentativa de jogar para o eleitorado dele, mas de alguma maneira mostra como essas pessoas aqui não têm interesse em estender a cidadania à população LGBT por meio de uma lei. A decisão deles não ameaça em nada, eles acham que podem ameaçar a decisão do CNJ. A decisão do CNJ não vai cair, não vai ser ameaçada, não vai ser revogada. Mas o simples fato de se organizar e fazer uma proposição que pretende sustar a decisão do CNJ já mostra que essas pessoas não têm interesse em legalizar essa decisão do judiciário.